Em Maricá, região metropolitana, uma jovem de 20 anos, ela foi morta a caminho do colégio. Essa que você vê no seu vídeo é a Kathleen do Carmo, ela iria concluir o ensino médio esse ano. E a suspeita, isso a gente tem que deixar claro, a polícia está investigando, a suspeita é de que esse seja mais um caso de feminicídio. O Leonardo Aque preparou uma reportagem sobre esse caso e você vê agora comigo. São 7 horas e 59 minutos, a reportagem na tela do Balanço Geral Manhã. Pode rodar. Uma mulher jovem, vaidosa e sempre com um sorriso no rosto. A paixão pelo Flamengo, clube de coração, era estampada nas camisas do time que usava sempre. Uma vida interrompida pela violência. Kathleen da Silva do Carmo, de 20 anos, foi assassinada a tiros no bairro Jardim Paraíso, no distrito de Itaipuassu, em Maricá, na região metropolitana do Rio. De acordo com a polícia, Kathleen saiu de casa para ir à escola quando um homem chegou de bicicleta na rua e começou a discutir com ela. Em seguida, ele disparou diversas vezes contra a vítima, que morreu no local. O criminoso fugiu logo depois. Kathleen iria se formar no ensino médio no fim de dezembro. Policiais militares isolaram o local do crime para a chegada da perícia. Pelas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Kathleen. Alguns parentes chegaram a escrever que o companheiro da vítima seria o autor do crime. A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo já investiga o caso e busca imagens das câmeras de segurança da região. Familiares e testemunhas prestaram depoimento durante a noite. Mais um caso que entra para a estatística da Secretaria de Segurança Pública. Em 2018, foram registradas 88 vítimas de feminicídio no estado do Rio. Este ano, o número chegou a 141 mulheres assassinadas até outubro. A Assembleia Legislativa abriu este ano uma CPI para investigar as causas desses crimes em todo o estado. Mais de 15 reuniões foram organizadas e, há dois meses, uma audiência pública foi realizada em Maricá. O corpo de Kathleen da Silva do Carmo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Niterói. Ainda não há informações sobre o enterro da vítima. Ainda não há informações sobre o enterro da vítima.